Salão Caveira, tudo bem? Pessoal, vamos bater um papo aí? O que faz você se diferenciar, conseguir conquistar aquilo que você deseja tanto, que você almeja? Eu vou parar com vocês aqui, conversando com o Bifo, porque aqui eu não suporte, eu não suporte de novo. O que faz você ter planos, projetos e conseguir conquistar? Nós vimos pessoas aí, às vezes, muito inteligentes, pessoas sábias, pessoas que são literalmente gênias em determinada função, atividade de desempenho. Essas pessoas não conseguem crescer, vencer na vida, não atingem grandes objetivos. E você vê pessoas mais simples, pessoas que não tiveram tanto estudo, pessoas que nunca cursaram uma faculdade, uma universidade, sendo aí pessoas que fizeram coisas inacreditáveis, alcançaram coisas inimagináveis. Mas você tem aí, pelo menos, os homens mais incríveis que eu conheço, foram pessoas que nunca fizeram uma faculdade, alguns deles nem estudo tiveram, nem concluíram o segundo grau. E pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas que você fala, nossa, esse cara é muito inteligente, ele sabe demais, ele é o melhor professor de matemática, ele é o melhor matemático, ele é o cara que sabe mais sobre física. Enfim, o cara que é gênio naquela área que ele desempenha. Não é o cara que se destaca tanto, né, e estudando sobre isso, pensando o que faz essa pessoa ser tão destacável, e as que são gênias, que são ícones, sabem demais, são muito inteligentes, não se destacam tanto. Sabe o que eu percebi? Que os homens de maior sucesso são aqueles caras que não necessariamente são os caras mais inteligentes e sábios naquilo que fazem. São as pessoas que se comunicam melhor, que se relacionam melhor com as pessoas. E aí é muito comum você ver, né, pessoas que não são tão inteligentes numa área específica, mas que possuem uma inteligência de comunicação, uma inteligência emocional acima da média. Eles sabem gerenciar pessoas, eles sabem gerir problemas, eles têm uma inteligência emocional muito acima do cidadão comum. Sabe aquele cara que o mundo tá caindo, mas ele sabe gerenciar? Não tá acelerada? Sabe aquele cara que o mundo tá caindo, ele sabe gerenciar, ele sabe lidar com as pessoas, ele tem um trato, ele tem jeito pra conversar, pra falar, pra lidar com problemas. Ele tem uma equipe de pessoas que ele consegue integrar pessoas de temperamentos e personalidades muito diferentes. Esse é o cara que eu vejo que consegue construir realmente verdadeiros impérios. É um cara que tem uma inteligência de comunicação, relacionamento interpessoal acima da média. Não sei se você conhece alguém assim, provavelmente se você é um cara como eu, que observa muito o que acontece ao seu redor, o que faz uma pessoa se destacar ou não, você já deve ter percebido isso. Geralmente os caras mais inteligentes na sua área são os caras que trabalham pra aqueles que são mais inteligentes no relacionamento, se relacionam muito bem com as pessoas. Não tô dizendo isso é falso, não, não é ser falso, político, nada disso. São pessoas com inteligência emocional realmente acima da média. E esse é um tipo de inteligência que a gente não ouve as pessoas falando, né? A gente não ouve as pessoas, ah, vamos te treinar pra ter mais inteligência emocional. Vamos te treinar pra você aprender a lidar com pessoas. Vamos te treinar pra você aprender a gerenciar problemas. A nossa escola, a nossa educação tradicional, ela tá muito presa ainda, muito arregada ainda, muita arregada ainda na instrução padrão, né? Matemática, português, história, geografia. Pouco aí tem se ensinado aos jovens. A nossa escola, pra não dizer nada, né? A nossa escola praticamente não ensina nada sobre relacionamento interpessoal, não ensina habilidades de empreendedorismo, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com os negócios. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos que nós temos aí na formação dos nossos jovens. Não os preparamos para ter sucesso na sua vida. Não os preparamos pra empreendedorismo, pra empreender. A escola, ela ensina muita coisa que não é aplicável no dia a dia do cidadão comum, do cidadão médio. E muitas vezes é totalmente fora da realidade, né? Não o treina pra realidade aqui, da sociedade. Então isso realmente traz muita complicação, muita dificuldade pra esse jovem se destacar, se diferenciar, evoluir no seu dia a dia, alcançar aquilo que ele tanto busca, aquilo que ele tanto almeja. Então o meu conselho é, você quer se destacar? Cara, aprenda como se comunicar com as pessoas, aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional, porque realmente não é fácil. Aprender uma matéria didática muito específica é muito mais fácil que você aprender a lidar com pessoas. Caveira! 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 Obrigado.